E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, como vocês estão vendo Estamos aqui com mais um vídeo E como vocês estão vendo, estamos aqui com o Unturned Galera, sim, vocês estavam pedindo Vocês estavam falando, Batista, grava o Unturned Batista, grava o Unturned Batista, grava o Unturned Batista, grava o Unturned Estou aqui, gravando o Unturned E oi Galera, para comemorar o Unturned Deem seu like, por favor Isso, mas beleza galera A gente vai jogar um Unturned, aqui eu tinha esquecido Da Ervinha Verde, a Ervinha Verde Do bom, do bom, que deixa Você meio na consciência Nas nuvens, e bom, estamos aqui Na cidade da casinha bugada, que na verdade Não é tão bugada, você consegue subir nela Com uma calça, olha Opa, pera aí, agora eu vou ficar estiloso Calma aí, tem até uma calça Nossa, pera aí, agora eu vou ficar estiloso Olha isso, ih, pera aí que eu tirei Eu tirei sem querer, olha isso Quem é mais estiloso do que eu? Ninguém, ninguém, ninguém Tá, seria bom Meu Deus, eu pensei Caraca, uma alucinação aqui, o lá Seria bom Se acabasse esse efeito, né Das Dorgas Que eu quero pegar alguma Não, essa daqui não é a cidade da casca bugada Olha Hummm Pera Tem outra calça Essa é a cidade das calças Galera Descobri isso Essa daqui é a cidade das calças Se você quiser uma calça Você vem aqui Essa é tão É tão estranho quando você sai do Do efeito das Dorgas Porque tipo Sei lá, tem uma saturação maior Fica até que mais bonito o jogo Beleza Tá, aqui a gente já foi A gente precisa vir aqui E a gente vai pegar alguns equipamentos Galera Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de Unturned Eu quero que vocês comentem aí Ó Ah é Pra plantar, a verdade Pera aí Vamos plantar aqui, ó Isso Boa Nossa, que susto Calma Ó Ali, ali, ali Tem Ai 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 Calma, calma 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 ali Ai 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 Calma Calma Já tô Já tô vendo em preto e branco Não quero isso Não quero isso Calma, calma Calma, calma Calma Ai É incrível É incrível É incrível A gente pôr no mesmo lugar Ai Que delícia Ai Que delícia Ai Que delícia Ó Já sei Vamos planejar Vamos planejar Aqui o vídeo Ó A gente vai voltar Lá na cidade Vai matar os caras No soquinho mesmo Matar no soquinho E pronto Acabou Ó Calma Lembra O cara tá pra lá Então o que a gente faz A gente contorna aqui Ó Ó Já tá atirando de volta Já tá atirando de novo Tá atirando de volta De novo Calma, calma 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 Ó A gente pode ir por aqui Ó Pera Onde que os caras estavam mesmo? Calma, calma Ali, 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 ali Corre, 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 corre Corre, ele viu Ele viu, ele viu, ele viu Mas é isso que eu quero Eu quero que ele veja Eu quero que ele veja Que ele tenha uma Ó Ai, ai Agacha, 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 agacha Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Beleza, beleza, beleza A gente tem que correr A gente tem que correr Calma, 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 calma Tá bom Pelo menos a gente não spawnou no mesmo lugar, né Pelo menos Pelo menos Ou a gente spawnou na mesma cidade Pera Calma, que cidade é essa? É a mesma cidade? Eu acho que é a mesma cidade Ou não Meu Deus A gente spawnou na mesma cidade? Eu falo Aqui é a vingança A vingança A gente tá revivendo no mesmo lugar Pra se vingar daqueles que me mataram Ó Ali Dá pra ver que tem alguém deitado Ou alguma coisa É, a gente tá aqui na cidade mesmo É aqui mesmo Ai, meu Deus Como que a gente spawna três vezes na mesma cidade? Isso que eu não entendo É uma coisa, sabe É um poder de Deus Eu acho que tem alguma coisa nessa cidade Ó Calma, calma, calma Calma Tem alguma coisa nessa cidade Que Deus quer que a gente veja Eu acho Que é a ressurreição Porque, né Ó meu corpo Ó meu corpo lindo de bonito aqui Calma, calma Calma, calma, calma A gente tem que olhar assim, ó Beleza Pula aqui, pula aqui, pula aqui Beleza Tem aquela lanterninha Ó Ó Beleza Tem uma flecha Tem uma flecha Beleza Calma Se aparecer aquele carite Olha lá Só uma na testa Assim Tá Pera Coloca uma calça, né Uma calça Sempre bom Colocar uma calça, né Vai que você fica com frio Você vai precisar de uma calça A gente tem uma calça e uma lanterna Desliga Desliga Beleza Vamos pra essa próxima casa aqui Agora também a gente pode atacar com a lanterna Ó Tem outro arco Meu Deus Calma Vamos ver Vamos ver se tem bala Tem bala Tem bala Tem Beleza Então é o um e o três Opa Calma 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 Arruma aqui Arruma aqui Beleza Calma 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 A gente tem que ter A gente tem que ter paciência Tem que ter paciência Temos que ouvir os passos Temos que ouvir tudo Entra aqui Ah, não consigo entrar Vai, vai Recarrega a energia Recarrega Recarrega a energia Recarrega Vai, vai, vai Vai 7, 8, 9, 10 Boa Calma, calma Calma A gente precisa de novo A gente precisa de novo Tem alguma coisa aqui dentro Tem alguma coisa aqui dentro Ninguém ia colocar a cerca Num lugar aleatório Ou ia, né É Eu acho que a pessoa ia mesmo Mas beleza Calma, calma Aqui a gente não precisa Ó Você vê aqui tem que ter Precaverância Precaverância Calma A gente pode olhar aqui nessa casa Aqui deve ter alguma coisa Calma, calma Beleza Tá Cadê esse cara agora? Cadê esse cara pra me matar ele? Cadê? O que que é ali? Ah, então Não sei, não sei Não sei também Não sei É um veado É um veado É um veado Vamos, vamos pro navio Vamos pro navio Vamos explorar o navio Já que eu acho que o pessoal Desistiu dessa cidade, né Também Febatista tá aqui, né galera Quem não ia desistir da cidade? Ó, tem uns interruptor aqui Doido Beleza Tá, esse daqui É, esse daqui não teve Não teve respawn não, hein Esse daqui alguém passou e pegou Lá na Ó Save for all Opa 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 Coyote backpack Calma, 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 calma Dropa, menino Dropa Beleza Vai, 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 vai Vai, vai, vai Beleza, beleza A gente já pega aqui, ó Beleza Calma Tá, vamos ver aqui nessa cabaninha Nessa cabaninha deve ter nada Ó, tem uma cama aqui no meio do nada Ó, tem uma cama aqui no meio do nada É, é, é muito bom Bala de bonju Bonju Calma Ó Nossa, facão Facão Equipando 3 No lugar da No lugar da Da tocha Da tocha Da lanterna Calma, calma O que que é isso, tá Tem umas mobina louca Aqui tem roupa E subindo aqui Subindo aqui tem um Civilian Bullets Save Vez Bonju De novo Bonju Bonju pra você também Eu nunca sei pra que serve Esse Civilian Bullets Nunca Nunca vi utilidade nisso, né Mas tudo bem É uma É uma coisa Coisa Pega o menino Pega o menino Pega o menino Pega o Pega o garoto Pega o garoto Pega o garoto Pega o Olha Ele se Ele se matou Vem, menino Vem Come here, bitch Isso daí eu falei no microfone Ó, tem dois carros ali Vem, 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 vem Ih, não tem como bater aqui não Ai meu Deus Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Tem dois carros de polícia ali Que coisa triste Que desperdício de De carros Pera, já sei Já que a gente Usou tudo Vamos, né Equipo 2 Equipo 2 E aí, ó Se vir alguém é só Tchá 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 Ai, eu tô parecendo um best Opa Ai Ai Calma Calma Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui, galera Tem alguém aqui nessa cidade, galera Tem alguém aqui Calma, calma, calma Podia dar pra fechar aqui Imagina você trancar alguém lá dentro Nossa, ia ser muito doido Ia ser muito louco Pera, a gente precisa ver se tinha Se tem alguém Se tem alguém é só Matar Chá Chá na cara dele Pera, pera Vamos olhar aqui dentro E dentro nada Galera, lembrando Esse daqui é o segundo vídeo do dia Só você ir aí no canal E ver o primeiro vídeo do dia Ontem a gente teve um vídeo Muito louco De Unturned Modo Apocalipse Do Unturned É muito bom Muito bom Muito bom Pera, esse daqui tem como quebrar? Calma, calma Ó Calma Beleza Só pra mim não ter mais problema Que eu não for entrar aqui Beleza É, eu acho que a gente dominou a cidade, né galera Só faltou uma Tec... Oh, oh, oh Opa Esse daqui é o Winchester Calma, qual que é a melhor Machete ou Katana Olha Eu acho Eu acho Na minha opinião Que um Que uma Katana é melhor É, uma Katana é melhor Parece melhor Parece melhor Calma, a gente dominou a cidade Mas por que a gente tá ouvindo o tiro? Por que a gente tá ouvindo o tiro? Calma Já sei O que a gente pode fazer A gente pode dar um tiro Pra meio que atrair E meio Ou, tipo Tirar o povo daqui Porque o povo vai falar Meu Deus Aqui tem Aqui tem um cara com arma Ele é perigoso E tá ficando de noite Eu não gosto da noite Não gosto da noite Calma, calma Cadê a nossa... Beleza Vamos ligar aqui a lanterninha Olha Que louco A lanterna Parece até de verdade Essa lanterna Olha Ó, 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 ó Calma, calma, calma Calma Mano Sério que não tem nenhum remédio? Ainda não tem nenhum remédio Eu preciso de... Eu preciso de remédio Eu quero remédio Beleza Vamos, vamos entrar Vamos entrar aqui, né Vai ser um lugar seguro Eu queria achar de novo Aquele senhorito Que, que tava aqui Eu queria achar aquele senhorito Meu A gente vai ter que andar Com a lanterna ligada, mano Eu não tô conseguindo Jogar sem lanterna, não Eu tô imaginando vocês Vendo o vídeo Perdoa, gente Perdoa vocês que estão vendo o vídeo Calma A gente precisa verificar tudo A gente precisa olhar tudo, ó Opa Vai, vamos tirar a machete aqui Beleza A gente tem duas flechas agora Eu vi tiro Tá, nada aqui Vamos pular, vamos pular Ah Eu subi numa Na borda da caixa What the fuck Ah não Ah não Isso daí não vale Isso não vale Isso não vale Galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Caso você gostar do vídeo Clique no gostei Favorite o vídeo Pra já divulgação no canal Se inscreve no canal Pra receber todas as atualizações Visite os nossos parceiros Na descrição do vídeo E galera Se você quiser mais vídeos De alternat Só você dar um like E comentar Então Só você falar aí E até o próximo vídeo Galera Fuuu